Se calhar nós vamos ouvir outra vez o controle à imigração, que era importante encontrar um controle, porque nós entrámos também num espaço europeu, tínhamos aderido à União Europeia e tínhamos que, também em conjunto com a Europa, ir seguindo este espaço de controlar quem entra, não é que não queremos imigrantes, mas nós temos que controlar quem entra, quem chega, e quem entra e quem chega deve ir aos postos consulares, tratar disto e dizer, eu quero ir viver para Portugal e fazer a sua questão. Se vocês forem ver muitos destes arquivos, sobretudo deste Sr. Ministro, vocês vão encontrar também um pouco este discurso que nos lembra 2024. Eu também não vou tentar, mas não sei se vamos conseguir. Outro dos arquivos que encontrei e que achei que era interessante foi também outro período de outra regularização extraordinária, também aqui o som não é muito bom, por isso vocês depois podem verificar, que estas regularizações estiveram sempre muito coladas às necessidades de mão de obra do país, quase sempre coladas. Sempre que havia uma necessidade maior das grandes obras da outra, havia também uma necessidade de regularização extraordinária. Há alguns dos diretores até do SEF diziam que tinham até que chamar as pessoas para virem se regularizar porque era necessário fazer e as pessoas acabavam por não ir com medo do do SEF e então era preciso chamar as pessoas para se regularizar. E as leis também foram sendo criadas um bocadinho adaptando àquilo que iam ouvindo também da Europa, mas sempre nesta perspectiva securitária, mas também queriam ser humanitários. E por isso quando chamavam as pessoas era porque queriam ser humanitários, embora depois tinha toda uma panóplia para controlar quem é que iria ter ou não ter a documentação. Então ao longo do tempo nós fomos ouvindo falar do que era uma regularização extraordinária no grupo, que era um cartão branco e depois tinha um, dois e três. Depois ouvimos falar das APs, que as autorizações de permanência, que eram durante cinco anos e só depois é que iria ter direito a uma autorização de residência. Depois ouvimos falar da regularização dos CTTs, em que as pessoas iam fazer uma manifestação de vontade. Hoje em dia falamos muito em manifestação de interesse, mas iam aos correios. Então ela foi sempre mudando, mas ela teve sempre várias regularizações ao longo do tempo, não é? É aqui, não sei, desculpa, desculpa aí. E tanta solidariedade imigrante como até eu na Alto Grinda estava no moinho, em cada uma delas nós íamos participando, porque as associações eram sempre um parceiro para organizar estas questões. A verdade é que elas nunca estavam corretas, faltava sempre qualquer coisa nestas ditas regularizações extraordinárias e deixava sempre muita gente de fora. Quase sempre deixava gente de fora. Era muito raro não deixar pessoas de fora. E, normalmente, regularizava um X, mas ficava um grande grupo que não estava. Até que nós chegamos a 2007, que é a lei que nós temos até hoje, que é de 23 de 2007, com diferentes alterações, com várias alterações, mas era aquela que, de alguma maneira, era a contínua. Ou seja, alguém que entrava em território nacional poderia, por via de um contrato de trabalho, vir a legalizar-se em território nacional. Há outras situações que estão lá contempladas, nomeadamente o facto de ter uma criança nascida em território nacional, ou de o seu pai ou a sua mãe estar em território nacional, ou o seu marido. Houve, nesta lei, uma tentativa de encontrar várias soluções para que cada vez menos se deixasse pessoas de fora. Esta era a ideia que estava por detrás. Não porque se quis muito, não é? Mas, como vocês podem ver por estas fotos, há sempre uma vontade de continuar a protestar e a exigir que, de alguma maneira, estejamos. Mas nós vamos assistindo, que, apesar de tudo, desta versão humanitária, continuamos a ter imagens como estas. Estamos a falar de imagens que não são muito distantes nossas. O que nós dizemos que são as crises dos refugiados, que estamos a falar das questões da guerra, das questões das plataformas que se foram criando ao longo do tempo para acolher diferentes refugiados. Mas acabamos sempre por ir ter momentos, picos, ao longo do tempo. Sempre nesta questão, nunca chamando um pacto das migrações, mas fomos pensando, vamos tendo sempre estas questões aqui envolvidas. A questão do retorno, que também se ouviu falar muito e que temos muito aqui, muito presente. A questão da criminalização da imigração foi, ao longo do tempo, sendo cada vez mais acentuada, ao ponto de agora ser ilegal, ser mesmo criminoso. E, neste momento, vivemos outra vez aquilo que, aquele famoso senhor de que vocês viram ali, que adorava fazer aquelas ruscas e encher autocarros, não é? Ele adorava fazer esta pressão sobre os imigrantes. Voltamos outra vez a ter a presença da PSP a fazer controles, a verificar a documentação e agora a ir a tribunal, que agora vai-se mesmo a tribunal, inclusive aos fins de semana, para estes casos especiais de processos administrativos de expulsão. E voltámos outra vez ao mesmo, em termos de tribunais, a ter, a assistir mais uma vez. Continuar a dizer que um arrasta o outro, ou seja, significa que se eu tenho uma pessoa que não está legalizada, significa que vou ter uma família que também não está legalizada e que acaba por ir aumentando também este bolo. Os processos são morosos e, como eles são morosos, às vezes temos dois, três anos em que temos famílias à espera da documentação. E vocês vão dizer, é, pá, mas isso é mesmo muito tempo. Melhorou até, consideravelmente, tendo em conta estas diferentes regularizações extraordinárias, porque eram muito mais tempo em relação ao tempo de espera e disto. E isto não era só em Portugal. Isto não é uma questão que só afeta Portugal. Temos outros países da Europa, em termos de imigração, que fazem o mesmo. O tempo é muito grande. Há pessoas que conseguem ou viveram em determinados países, como França, Alemanha, mesmo a nossa vizinha Espanha, durante anos sem conseguir se legalizar. Muitos anos em relação a isso. E há uma ideia de toda que criaram os blocados, estatutos de longa duração. Só o que funcionou bem foi sempre os vistos goldos e outros afins. Estes funcionaram bem. Inclusive, apesar de ter sido motivo para o primeiro polícia ser detido e ter um caso em tribunal, que foi o diretor do SEF, não se parou. Continuou-se a funcionar. Os ministros continuaram. A vida lá continuou. E esse artigo nunca foi retirado. Só tentou-se, alguma vez, retirar com muita pressão política. Mas, mesmo assim, a vida continuou e nunca foi um problema. O fato dos vistos goldos terem aumentado, só viram quase uma nacionalidade, são mais de meio milhão, há muita corrupção, envolveu mais do que um organismo para ser, mas nunca foi retirado e nunca foi sequer pensado em mandar embora. Antes, pelo contrário, não vai ser em Lisboa. Pronto, agora vamos para os outros territórios. Pronto, em Lisboa e Porto não pode ser. Trata de ser mais para nós combatermos a desertificação. Sempre numa perspectiva. Não, é importante ter este dinheiro que há em território, mas não queremos os outros tipos de imigrantes. Então, não é que seja alguma coisa diferente, mas é nesta perspectiva humanitária que se cada vez mais, eu acho, que se assiste, que se perde, que aquilo que os imigrantes reivindicam nem mais nem menos do que aquilo que se pede também dos restantes. Não é nem mais nem menos, na realidade. É exatamente esta questão da justiça que também, para vos lembrar, aquilo que há muito tempo este país, que foi marcado demograficamente pela questão da imigração, também pede. Engraçado que esta celebração dos 70 anos dos imigrantes no Canadá celebra-se e achamos fantásticos e é ótimo que as nossas comunidades mantenham este vínculo, sem nunca fazer a correlação. E quando eu digo isto, estou a falar de Portugal, de Espanha, de Itália, de Alemanha, e de Inglaterra, sem nunca fazer a correlação dos outros que estão imigrantes em outros países. Esta correlação nunca é feita e esta questão de defesa da parte humanitária não conseguimos perceber, até porque supostamente os acordos que se faz com os Estados terceiros, o Frontex veio dizer no seu relatório que há muito menos gente. Houve aqui, sobretudo, de algumas zonas que entraram, não é? E que, porquê? Porque eles fazem uns acordos com os Estados terceiros e que nós sabemos a vergonha que é a questão da Líbia, a questão de outros países como a Turquia e sabemos a questão do Marrocos e como isto afeta também esta questão e como o Mediterrâneo continuam a não ter nome, não é? Muitas das pessoas que morreram, que desapareceram, continuam a não ter nome e há pessoas a procurar, não é? Se por acaso houver um Francisco Gomes, por exemplo, do Senegal, que desapareceu em Outubro do ano passado com vontade de chegar a Portugal, a família dele, que mora aqui em que é Luz, continua à procura, não é? Mas é difícil encontrar alguém que não sabe em que rota é que esteve, não é? Ou se está morto ou não está morto e não se consegue. E estas questões aqui vêm ao de cima, mas para ficar fantástico neste país, acabaram-se as manifestações de interesse e as manifestações de interesse era aquela que permitia que não voltássemos àquele princípio que eu estava-vos a mostrar do Dias Loureiro. Cada 5 ou 6 anos fazemos umas regularizações extraordinárias. Cada X tempo voltámos a fazer estas regularizações extraordinárias e as pessoas durante aquele tempo andam limpos, sem direitos, sem vontade de estar. Mas também não querem sair porque se sai, não têm direito, mas também sair para onde se supostamente nenhum dos países também da Europa lhe permite a sua regularização, não é? Então estão fechados dentro do próprio continente europeu ou da nossa União Europeia, eles estão enclausurados porque na realidade também não podem circular. Há uma canção, peço desculpa que eu esqueci de pôr no silêncio, há uma canção de um cabo-verdeano que ele diz, se eu soubesse eu ficava na minha terra. Há sim, sabia, nunca ficava lá. Mas a verdade é que não se sabe e há uma ilusão realmente de que isto vai ser muito mais fácil do que aparenta. Para chegarmos àquilo que também ainda continuamos a reivindicar. Nós não queremos este labirinto. E se já repararmos nos labirintos quase não dá lado nenhum. Este labirinto. E o que vem aí, a Marisa depois vai dizer, mas politicamente o que vem aí também, não me parece que vai caminhar no sentido de querer abrir este labirinto a não ser que façamos pressão. A não ser que façamos pressão. E temos mesmo que fazer pressão. Porque o cenário político, seja em Portugal, seja nos restantes países da União Europeia, não é o melhor. Supostamente a ideia é mesmo controlar e continuar a controlar, mantendo-nos reféns e fechados outra vez aqui dentro e voltando, peço desculpas, voltando a décadas atrás, se calhar ao século passado, outra vez nesta questão das civilizações extraordinárias. Vejamos que a Espanha recebe uma petição para poder analisar a questão dos imigrantes, que recolhe as determinadas assinaturas. No entanto, no dia seguinte, o pacto das imigrações vai ser assinado em relação a isso. E o que é que isto significa? O que é que vai acontecer essas assinaturas? Como é que o país vai reagir? O que é que isto implica? E é isto que é também interessante pensar, porque uma das questões que nós percebemos, embora imediatamente nós queremos a reposição das manifestações de interesse, houve uma grande luta até chegar em 2007 e houve uma grande luta para chegarmos à situação da separação da parte policial, da parte administrativa do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, hoje, AIMA, houve uma grande necessidade desta separação, porque também se sabia que a ideia, não é, que tu, a polícia que te recebe é a polícia que trata dos teus papéis, era uma situação muito confusa também, porque as pessoas têm que lá ir, mas ao mesmo tempo é aquele a quem tu vais é que vais receber a carta de abandono do país, não é? É aquele que vai te tratar do teu processo administrativo de expulsão ou não de território nacional. Esta separação era importante, realmente, esta questão da reposição é realmente voltar para trás. É, mais uma vez, servir os patrões, porque, na realidade, quando nós procurremos o país, nós vemos esta necessidade e, mais uma vez, vamos ter clientelas, não é? Já ouvimos vir por este governo que, ah, mas os do desporto vão ter outro caminho, os da construção vão ter outro caminho, daqui a pouco os da agricultura vão ter outro caminho e vamos ter outra vez nichos pequeninos para podermos outra vez organizar. E, mais uma vez, não se aposta nos consulados, que era aquilo que o Dias Loureiro dizia no início, eles vão aos consulados e pedem o visto e vêm residir para a Europa, porque vai ser fantástico, então, viver na Europa. O Pacto das Migrações foi só pôr a escrito aquilo que, ao longo dos anos, vários e sucessivos governos foram colocando em prática. E pronto. Acabou. Está bem, Marita. Pronto. Pronto. Eu vou pegar naquilo que foi dito pela Anabela e tentar, então, a partir disto, que é a situação que temos, a realidade que temos neste evento em Portugal, falar do que são as consequências da aprovação do Pacto das Migrações, que não está ainda implementado, mas que terá uma implementação a curto prazo, e o que é que ele representa, do ponto de vista da transformação da política de migrações e asilo, não apenas da União Europeia, mas também para Portugal, como é evidente. E creio que é importante fazermos este debate, porque estamos a entrar nesse processo de implementação, a iniciá-lo, e vamos necessitar de mais pressão do que nunca, porque se não podemos evitar a transposição, podemos tentar controlar a regulamentação. Obviamente, o ideal era que este pacto nunca tivesse visto à luz do dia, não estamos nesse momento agora, mas creio que podemos debater também aqui que formas é que podemos ter ao nosso alcance para tentar limitar ao máximo os efeitos terríveis da aprovação desta lei. Um contexto muito rápido, e eu peço desculpa, eu vou tentar ser rápida, mas eu acho que é muito importante. Nós andamos a discutir o Pacto das Migrações há não sei quanto tempo, ia falar dele, e foi um tema central na campanha europeia, etc., mas não temos nunca o espaço para dizer exatamente então o que é que lá está dentro e como é que está organizado, e eu gostava de poder fazer isso, mas começar a ficar muito longo, depois... Desculpe, depois abri-me um pouco o mais de que passe o tempo. Desculpe, tem toda a razão, eu sou um bocadinho assim. Bom, eu vou tentar falar mais, e vai-me avisando, por favor, quando eu começar a acelerar novamente. O contexto deste pacto é um contexto de ganho permanente de uma agenda de extrema-direita, no, digamos, mainstream, no central da política europeia, mas criada à volta de uma ilusão, de uma bolha que se vive na União Europeia, de uma suposta ameaça de invasão permanente, de uma situação insustentável a nível mundial, no que diz respeito à pressão de migrantes, de refugiados, como se as nossas economias não dependessem do trabalho migrante, enfim. Mas uma narrativa, eu não gosto da palavra, mas agora é que sei, não interessa, de uma narrativa que foi criada de que estávamos perante um momento de enorme pressão, de enormes dificuldades em salvaguardar o modo de vida europeu, e, portanto, uma forma de preservar o modo de vida europeu seria controlando ainda mais as migrações e as requisições de asilo, e neste caso, de forma até muito institucional, desde que entrou em funções a Presidente Úrsula von der Leyen, decidiu-se que não havia melhor forma de tratar isto do que criando um comissário, uma pasta da comissão específica para a promoção do modo de vida europeu, que passa muito pela defesa dos valores europeus e que tinha um grande eixo central, uma nova política para as migrações, para o asilo, etc. O comissário Sequinas foi o comissário que ao longo destes 5 anos teve essa função de preservar o modo de vida europeu e resulta também do agravamento de políticas que resultaram, vêm de trás, não posso fazer a história toda, mas como se recordam, sobretudo a partir de 2011 e com a guerra na Síria e com a chegada de muitos refugiados sírios ao território europeu, isso desencandeou um conjunto de políticas que passaram, desde logo, por começar a agravar os mecanismos de criminalização das migrações, de reforço da segurança, de um reforço da Europa Fortaleza e, portanto, uma mudança radical que passou pelos meios que eram inicialmente destinados, por exemplo, ao resgate e salvamento ou a corredores humanitários a serem passados para a Frontex com uma missão quase exclusiva de repatriamento e de patrulha das fronteiras e de repatriamento. E, portanto, esta ideia foi sendo criada, mas é bom que nós percebamos que é uma ideia falsa, é uma ideia profundamente falsa da invasão, da pressão, do que isto coloca, e eu não vou ter tempo para fazer este debate aqui, mas temos que refletir sobre isto e do que isto coloca em relação ao suposto modo de vida europeu, é uma ideia falsa porque nós percebemos que o mundo está numa situação difícil, com muitos conflitos, muitos tumultos, pressão cada vez maior não apenas pelas guerras ou pela fome, mas muito também pelas alterações climáticas e pela falta de recursos em muitas regiões do mundo, e, portanto, há muita gente, sim, em movimento. Mas se em 2023, para se ter uma ideia, que foi o ano em que se negociou o grosso do Pacto de Migrações, mais de 117 milhões de pessoas foram deslocadas no mundo, a porcentagem que chegou à União Europeia é ínfima. E, não só na União Europeia, para países longe dos países de origem, também é pequena a porcentagem, porque 3 em cada 4 refugiados são, normalmente, acolhidos em países que são perto dos seus países de origem e que são, normalmente, aliás, países de baixo e médio rendimento, países que também estão assolados por crises de fome e outras, e é esta a situação. Quando nós vamos analisar estes movimentos, percebemos também que a esmagadora maioria, praticamente agora 80% das pessoas que se deslocam, deslocam-se a partir do que o International Rescue Committee faz, anualmente, uma lista dos países, é lista de vigilância de emergência e nós, na União Europeia, vivemos nesta bolha, nesta imagem da invasão, da pressão, daquilo que é o peso das guerras e dos conflitos, mas, para nós, se nos perguntarem, não a nós, porque nós diremos Palestina, mas se nos perguntarem qual é o conflito mais central, obviamente, a Ucrânia, e a Ucrânia é importante, mas quando estas organizações internacionais analisam quais são os países de maior pressão para a saída, não vou aqui desmitir, ou seja, não quero desvalorizar de nenhuma forma o que está a passar-se com a invasão da Ucrânia, mas há situações de outros países que são muito mais clamorosas e, aliás, a Ucrânia não colocou nenhum problema e bem à recepção de refugiados quando foi a invasão da Rússia, que ainda continua. E estes países são, desde logo, Sudão, em primeiro lugar, Palestina, Sudão Sul, Burkina Faso, Mianmar, Mali, Somália, Nigéria, Nigéria, desculpem, Etiópia, República Democrática do Congo, Afeganistão, República Centro-Africana, Chad, Equador, Haiti, Líbano, Nigéria, Síria e, só em 19º, Ucrânia e, em 20º, Iémen. As grandes deslocações que estão a ser provocadas destes países não vêm, não chegam aqui, mas há esta ideia de que sim, que toda a gente que vive numa situação de guerra, de fome, de pressão, que o que faz é vir para a União Europeia. Portanto, este ano espera-se que sejam 130 milhões de pessoas deslocadas, até ao final de 2024. E o que nós vivemos aqui, o que dizemos aos cidadãos e às cidadãs europeias, é de que está tudo a acontecer aqui na Europa e, portanto, temos que tomar medidas e armar-nos de defesas e de reforços para que isto não represente o fim da União Europeia, tal como conhecemos e dos nossos valores e dos nossos direitos. Enfim, aquilo que vocês já ouviram muitas vezes. E, portanto, a resposta que foi encontrada e que dá sustento a esta leitura da realidade foi o pacto das migrações. Ele foi anunciado como uma mudança histórica na política das migrações da União Europeia, mas não é. Não é, não só pelas razões políticas e pelo que representa e que nós não subscrevemos, mas não é também porque ele tem novidades, mas não é um nível tão elevado de novidades. O que ele vai fazer é reforçar a política já existente, aprofundá-la em algumas dimensões e normalizar práticas que até à aprovação do pacto das migrações não tinham cabimento no enquadramento legal no espaço da União Europeia, mas que já existiam. E, portanto, é esta a principal função do pacto das migrações. É composto por, entre regulamentos e diretivas, nove documentos e por quatro pilares. Os quatro pilares são, primeiro, fronteiras externas seguras, o segundo, procedimentos rápidos e eficientes, e já vamos falar um bocadinho de cada um destes. O terceiro pilar é o de sistema de solidariedade e responsabilidade e o quarto é o da incorporação das migrações em parcerias internacionais. De alguma forma, na intervenção da Anabella, ela já foi abordando muitas destas coisas e como é que se refere. No primeiro pilar, então, o das fronteiras externas seguras, o que o pacto introduz e que passa a ser formalizado é um sistema do que é chamado de triagem robusta. Portanto, aparentemente, até aqui a triagem não era robusta e agora vão passar a existir mecanismos e o que é que significa triagem robusta é um sistema de verificação de segurança e de caráter quase policial que é introduzido nas fronteiras. E, para isso, há alguns regulamentos que dão sustento a este primeiro pilar. Um deles foi o regulamento Eurodac que foi transformado. O regulamento Eurodac, até aqui, o que continha era informações relativas ao registro, o lugar de registro que a pessoa chegava e a data e agora, além do lugar de registro e da data, passa a incluir na base de dados outras informações que incluem, por exemplo, informações não apenas de identificação, de impressões digitais, mas também o que é definido de forma absolutamente discricionária a cada uma das pessoas que entra, quais são os critérios de segurança e de saúde que permitem depois fazer o encaminhamento dessa pessoa. O outro regulamento que está neste primeiro pilar é o regulamento de fronteira e de regresso e que é obrigatório para os requerentes de asilo e que é com este regulamento de fronteira e de regresso que automaticamente é definido aqueles que não precisam de proteção e, portanto, são identificados todos aqueles que podem enganar as autoridades de um lado e, do outro lado, os que podem apresentar riscos de segurança e estes não passam a ter direito ao procedimento normal de requerimento de asilo. E depois ainda isto completa-se com o regulamento de triagem que permite, então, dividir quais é que podem, apesar de tudo continuar neste processo, que não significa entrar imediatamente, e quais é que serão imediatamente reencaminhados para os países de origem, no que é chamado na legislação de regresso eficiente. Eu estou só a usar as expressões do Pacto. O segundo pilar dos procedimentos rápidos e eficientes inclui o regulamento da gestão da migração para o asilo e este regulamento da gestão de migração para o asilo o que faz é criar as condições para determinar qual é o país da União Europeia que será responsável pelo tratamento daquele pedido de asilo específico e depois há ainda neste segundo pilar a diretiva condições de acolhimento e aqui foi onde pela primeira vez foram definidas normas harmonizadas em toda a União Europeia em que se define o que é que são condições de vida adequadas para requerentes de asilo. É a única parte, mas pronto, não posso comentar cada uma delas senão não chega às conclusões. E, portanto, teoricamente é parte, digamos, desta harmonização das condições mínimas, seria uma parte com algumas dimensões positivas, mas é uma diretiva na qual, para além disto, se reforça muito a salvaguarda, as garantias e, portanto, o que ela faz, numa ideia boa, é criar condições para reduzir o direito, efetivamente, o direito de requerimento de asilo. E depois, aqui ainda neste segundo pilar, procedimentos rápidos e eficientes, foi aprovado o regulamento de qualificações, que clarifica os direitos e obrigações dos beneficiários e o regulamento de qualificações não se aplica, é o regulamento para as migrações qualificadas e em relação a essas há novidades efetivas e o regulamento de procedimentos de asilo em que passa a haver uma definição das obrigações claras para todas as pessoas que requerem asilo e quais são as consequências de, no caso, essas obrigações não serem cumpridas e passa a ter uma implicação penal, o incumprimento. Depois, o terceiro pilar é o sistema de solidariedade e responsabilidade e criou-se o chamado quadro de solidariedade permanente, mas, neste quadro de solidariedade permanente, cada país da União Europeia pode definir a forma como participa na solidariedade e na aplicação da solidariedade. E, portanto, pode ser entre acolher requerentes de asilo, pode ser entre financiar, portanto, dar contribuições financeiras para várias coisas, seja para financiar centros de acolhimento dentro da União Europeia ou fora da União Europeia, seja para pagar o apoio da logística operacional, seja para pagar compensações de responsabilidade e pode, mesmo em última instância, recusar-se a receber requerentes de asilo e, como vocês viram, há um preço definido de 20 mil euros por cabeça, ou seja, se nenhuma destas condições estiver reunidas pode-se ainda pagar e dizer não quer receber esta pessoa. E, depois, este terceiro pilar tem o que me parece ser dos mais graves, que é o regulamento de crise e força maior, e o regulamento de crise e força maior permite que os países possam ser isentados do cumprimento do pacto, não é que nós queiramos que o pacto seja cumprido, não quero ser mal interpretado, mas os países podem invocar, até nas partes benignas, digamos assim, do pacto, os países podem invocar razões de força maior para não cumprir. E uma razão de força maior pode ser a pressão migratória e pôr em causa o país, ou seja, é muito permeável a leituras políticas e de uma leitura política específica anti-imigração, de caráter racista, xenófobo, e isto pode ser usado como um motivo de força maior e isentar os países das poucas obrigações que têm. E, depois, na incorporação das parcerias internacionais, o quarto pilar são os modelos de cooperação com os outros países para prevenir partidas irregulares, portanto, a triagem começa a ser feita nos países com os quais se faz o acordo, é onde está o reforço das autoridades da gestão de fronteiras nos países terceiros, mas também o reforço da Frontex e das autoridades da União Europeia, e onde são desenvolvidos mecanismos de cooperação em matéria de readmissão, isto é uma palavra simples para dizer que aquilo que nós ouvimos falar até agora dos pushbacks ilegais é uma espécie de legalização dos pushbacks com parceiros e com alianças com outros países. O que é que escapa a isto tudo? E que nós havíamos falado muito, aliás, na campanha das eleições europeias, como sendo porque este pacto tinha coisas espetaculares, e uma das coisas espetaculares que tem e que está também neste pilar é que é aqui que estão inseridas as promoções das vias legais. Portanto, assume-se que pode, apesar de tudo, haver migração legal e criam-se vias legais. E como é que são promovidas estas vias legais? Através da criação de uma chamada, e o nome é este, reserva de talentos da União Europeia. E, portanto, e para facilitar o recrutamento internacional dos talentos, porque os talentos têm direito a acesso legal, o que são definidos como talentos, criaram-se parcerias de talentos, também com outros países, para fazer... É uma espécie de olheiros que não há procura de jovens para... talentos para o futebol. E, portanto, isso permite... é a única via que permite dar acesso a países cidadãos de países terceiros, dar acesso ao trabalho, ao estudo ou à formação no espaço da União Europeia, se estiverem incluídos nesta reserva de talentos da União Europeia. E, portanto, muito rapidamente, desculpem, já perdi imenso tempo, mas acho que vale a pena a gente perceber, portanto, são estes novos regulamentos e diretivas que são, a partir de agora, transpostos para a legislação de todos os países da União Europeia. Este pacto conseguiu várias coisas. Desde logo, é que conseguiu a unanimidade da rejeição de todas as organizações que trabalham com migrantes e com requerentes da ZIL. E isso nós não tínhamos visto antes, tínhamos visto alguma oposição de algumas organizações, mas este pacto conseguiu mesmo a unanimidade na rejeição, seja de organizações estatais, seja de internacionais, seja das organizações que trabalham no local, de ativistas, enfim. E este pacto não poderia ter existido, isto é importante que se diga, de nenhuma forma, sem a total cedência do Partido Popular Europeu e, em particular, do Partido Socialista Europeu. E, portanto, é a clara evidência de que não é preciso que a extrema direita chegue ao poder para que a sua agenda seja introduzida. E o pacto das migrações, eu creio que é, de tudo o que eu trabalhei no Parlamento Europeu, foi onde eu vi isto acontecer de forma mais clara, mais evidente, com toda a arquitetura institucional que foi criada, todas estas condições. Esta coisa fofinha, do modo europeu, de vida europeu e a preservação disto, como se estivéssemos, não sei, nos jardins de loja, não percebo muito bem disto. Mas a verdade é que foi tudo feito by the book para consagrar esta nova abordagem, que não é outra coisa, que não seja a normalização e a formalização de uma agenda racista e xenófoba no quadro institucional e político da União Europeia. E, portanto, isto é, de facto, não sendo, como disse, muito novo, ao contrário do que se diz, não sendo uma revolução nem um marco histórico, é a consagração de práticas que já vinham e que é extremamente grave quando todas elas passam a ter enquadramento legal. No concreto, no concreto, o que é que sai reforçado e normalizado este pacto? Passa a permitir, de forma legal e normalizada, a detenção e repatriamento de menores. Isto estava a acontecer, mas era duvidoso, se não claramente evidente, que estava fora do quadro legal e passa a ser normalizado e permitido. Dificulta o reagrupamento familiar de forma muito evidente. Estes regulamentos que eu falei, em particular a triagem, aquele que diz quem fica e quem vai, permite claramente que haja crianças detidas nas fronteiras externas para efeitos de rastreio e podem estar isoladas. Este pacto passa a permitir, ou seja, é uma espécie de vitória da agenda do Orban e da Meloni, porque passa a permitir que os Estados possam mesmo decidir que não querem receber refugiados. Já não estamos a falar de políticas de migração. Mesmo refugiados, uma obrigação no quadro do direito internacional, no quadro do direito europeu, os Estados podem, objetivamente, e governos decidir que não querem. E para isso, à troca disso, pagam. Há uma monetarização, há um preço, mas que se pode decidir não pagar. Não supera, ao contrário do que foi dito, todas as limitações de Dublin, ou seja, porque nós ouvimos isso na campanha eleitoral. Ouvimos candidatos a dizer, ah, mas agora, por causa deste pilar da solidariedade, eu já os descrevi, não vou repeti-lo. Não, não supera. Portanto, continua a haver uma pressão muito grande nos países de chegada, em condições que nós já conhecemos, e, portanto, essa pressão traduz-se, na maior parte, repatriamentos, mais do que outra coisa, mas não há uma eliminação de dizer que quem chega à União Europeia requer asilo, é a obrigação de todos os países da União Europeia, e, portanto, têm que trabalhar todos de forma solidária. Isso não existe. E, portanto, o que nós entendemos, e porque eu estou a falar há muito tempo, eu nem imagino, tenho mais não sei quantas páginas, eu vou-me calar, mas o que nós, a leitura que fazemos, e abreviando muito a leitura que nós fazemos, é que este pacto representa o fim do direito de asilo na União Europeia. Pode-se dizer que há lá não sei quantas coisas para cumprir, mas o direito de asilo, tal como o conhecemos, está inscrito no direito internacional, etc., este pacto representa, na prática, e em particular, o fim do acesso ao requerimento de asilo individual. Isso, creio que está muito claro. E normaliza a detenção das pessoas nas fronteiras. O pacto, nós sabemos que há pessoas que estão detidas nas fronteiras, mas este pacto normaliza isso, e diz, por exemplo, na aplicação do pacto é normal, e, portanto, está orçamentado, que em cada momento possa haver até 30 mil pessoas em procedimentos de fronteira. 30 mil pessoas podem estar presas ao abrigo deste pacto em cada momento. E, portanto, isto significa, eu sei que isto foi um grande debate nas eleições europeias, na campanha, portanto, as crianças podem estar ali, podem estar detidas, podem ser repatriadas, as pessoas podem alitar semanas, meses, o que for, desde que a gente não diga que estão presas, está tudo bem. Ora, não me tem a dizer é que é prisão, porque isso não está acontecendo, é presas, mas pronto. E, obviamente, este pacto viola completamente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, a violação é essa que foi assinada por todos os países da União Europeia. As consequências são muitas, mas eu, não sei, eu tenho a sensação que estou a falar há imenso tempo, eu passo a sério, eu depois, se quiserem, até posso passar o texto que eu escrevi, de enquadramento, consequências e das nossas propostas que foram apresentadas e que não tiveram grande sucesso, mas em relação às quais continuamos a fazer o verso. Mas, se calhar, achava que era mais importante também termos, assim, uma leitura detalhada do que está lá dentro e, portanto, se calhar, fico por aqui e depois passamos ao resto. Desculpem lá. Bem acredito. Então, depois das intervenções aqui das camaradas, abro agora o debate. Se se quiserem inscrever, se ferem alguma observação, alguma questão, peço que levantem a mão e que digam o vosso nome para eu ir inscrevendo aqui. Não sei se alguém tem questões. Se não tiveres, podes continuar. Pois, exatamente, não te vejo. Ok, até que deixai-me. Foram todos, quase é que os que aprovaram o pacto, foram todos? Todos. Todos, até aos socialistas. Os únicos grupos parlamentares que votaram contra foi a esquerda e os verdes. Sim, desculpem, era só para esclarecer aqui. Houve uma deputada do Partido Socialista Portuguesa que violou a disciplina de voto, a Isabel Santos, mas, sim. Pronto, e agora está tudo mesmo tudo ao detalhe, a reposição dos factos. Martim. Ok. Então, passamos a partir. É isso, exato. Depois, entretanto, se querem inscrevendo, vão levantando a mão e vou registrando. Ok, começamos aqui com a Shaima. Sim, o meu nome é Shaima Barri, sou também uma imigrante da Desenvolvisa, estou aqui em Portugal, um ano de dois meses. Portanto, eu venho aqui na Europa como visto também de estudante, estive aqui a trabalhar, fiz a mesma coisa com a investigação de inglês. Mas, a minha dúvida agora, quando a Eina já acabou com a manifestação da 13, muita gente também tem a manifestação da 13 e não tive alguma comunicação de agendamento com a Eina, tem, não sei, eu não estou a ver uma solução realística para esta espera, porque agora eu já fiz um desconto, já estou casada, já vou estudar na Universidade de Domínio, já muitas pessoas pensam que eu estou residente, que eu estou a ligar comigo, mas, tipo, quando tu falaste sobre a privação de viajar, que eu agora não tenho direito para viajar, não tenho direito para muitas coisas, para o cartão de condução, para muitas coisas, mesmo aqui em Portugal para viver e tudo, estou com dúvida verdadeiramente sobre... Tu falaste que cada ano tem uma regularização de pessoas e depois tem pessoas que vêm aqui com gol de visa, com coisas e com dinheiro e mesmo falei com a Alexandra sobre o problema que tem uma corrupção mesmo no dentro da Eina, porque tem pessoas que vêm aqui com uma marcação também com mil euros, dois mil euros, até mais. E também uma outra versão que é mais pior para mim, que eu tenho amigas tunisinas que estão aqui com uma residência, têm estudantes e tudo, e que não podiam mesmo fazer a renovação automática de residência. Sim, muitas amigas são seis, sete meses e não podem viajar por... e ela tem o cartão, mas não podia renovar. Isto também para mim fica um problema, porque não é como a minha situação, que eu venho aqui com vistos, estou à espera, não sei o quê, mas pessoas que são legalizadas e não podiam mesmo ter o direito de liberdade, dizemos assim. E muito obrigada outra vez, porque senti mesmo a grata para a bolsa da conversa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Este facto de migração também que ele também pode afetar de forma diferente as diferentes rotas, ou seja, apesar de toda a rota, o decreto grande não tem alguma desigualdade diária, e como é que isto poderá afetar rotas que não têm qualquer desigualdade, e é nomeadamente as rotas travestres pelo Balcãs e pela Colónia, pela Bielórdia, por exemplo, onde avançou o desastre do Balcãs e pela Bielórdia, por exemplo. Camarada, aqui à frente. Sim, eu... as intervenções da Anabella e da Marisa deixam-nos naquela situação em que parece que está tudo bloqueado. Quer dizer, neste momento ficamos com a sensação de que tudo piorou, designadamente em termos regulamentares, em termos legais, etc. E é sempre a pergunta que nós fazemos, qual é a volta a dar a isto, não é? Porque no quadro da União Europeia, eu creio que os tempos mais próximos é extremamente difícil, porque as maiorias já estão consolidadas, e o grupo dos verdes e da esquerda é minoritário no meio desta conversa toda. Portanto, a pergunta é sempre esta, quer dizer, por onde é que a gente está a dar a volta? Portanto, a pergunta que eu faço, a seguir a esta, é... Que contacto é que os movimentos, que os grupos parlamentares têm com organizações de todos os continentes? Sei lá, por exemplo, com a União Africana. Não sei, estou a dizer isto de cor, porque a OUA, noutros tempos, teve um papel importante na luta contra o colonialismo, e agora, não sei o que é que se passa com a União Africana. Está... Há um pacto, se não explícito, pelo menos implícito, entre a União Africana e a União Europeia. Se há ou não há, encontram informação e até contactos institucionais que possam favorecer uma unidade, não sei como é que se chama a Organização Correspondente na Ásia, mas com a União Africana, no sentido de, por exemplo, acabar com... não permitir... essa coisa de como é que tu disseste, tu... daquela coisa... Busbex, certo. A União Africana... Como é que vocês dizem português? A União Africana está no meio disto, aprova, não aprova. Agora, a ideia que eu tenho, e termino já, é que estas uniões de Estados, principalmente no caso que nos interessa mais da África e da Ásia, acho eu que teriam que ser chamadas para um debate internacional, já não confinado à União Europeia, para que pelo menos se abrissem caminhos, caminhos de negociação, e pronto, num âmbito da ONU, claro, quer dizer, e fazer pontos com a ONU. Portanto, isto é como quem diz, a casa está a arder, a nossa, e temos que ir à procura de outros apoios internacionais do mesmo nível, porque depois, estes países que permitem essa coisa do pushback, como o Uganda e outros, têm que ser chamados à realidade, quer dizer, num âmbito da União Africana, o que é que dizem os outros Estados? Pronto, isto é uma pergunta que é para a gente alargar um bocado de vistas e não ficarmos com esta expectativa de que está tudo perdido. Pode ser que alguma coisa no meio disto se aproveite. Ok. A câmara da lá atrás. Bom, eu tenho um ano e meio, quase, em português, entendo muito bem o português, mas não o falo quase, vou falar em português, mas não o falo quase, vou falar em castelhano, melhor. Sim, está ótimo. Sim, bem, é certo que os países da comunidade europeia, a migração, o veem como um pedido, mas é que precisa também a migração. Sim, e é necessário a migração para a economia europeia, mas não veem como um pedido, porque, ou seja, segundo os países taxa mundistas, não somos profissionais na maioria, ou na maioria são profissionais, pois não podem convalidar seus estudos. Não são como se chama de a classe que eles querem. Ou seja, somos classe baixa, somos morenos, somos negros, somos todos, somos os peores que eles. Porque eles supostamente nos conquistaram, ou não nos conquistaram, não nos conquistaram, não nos invadiram, não? Agora, ante todo isso, ou seja, creemos que a migração é positiva em Europa. Somos aporte cultural, somos aporte social, somos aporte político. Em lo cultural vai ser uma nova cultura em Portugal, e se o governo português sabe aproveitar isso, seria bom. Quantas comidas de diferentes países se estão misturando aqui, se estão fazendo com os produtos que há aqui, não com os produtos de nossos países de origem. Se está fazendo uma nova. Quantos filhos que têm vindo aqui, se estão misturando com a nova cultura portuguesa. Então, somos aporte, que não nos veem como uma carga, e não nos veem como um inimigo. Outra coisa também, somos refugiados, somos refugiados econômicos. Por quê? Porque os países ricos vão e nos explotam. Nos combram nossos produtos de primeira necessidade a baixos preços. Nos matam com todos os insecticidas que há. Então, somos refugiados econômicos, e isso tem que fazer saber a eles. Por quê? Porque não é só refugiados políticos, são os que vêm em um país de guerra. Agora, somente é país de guerra, porque o conflito interno de todos os países já não são refugiados. Então, tem que ver isso também. E outra coisa, eu acho que para nós é importante a organização. A organização de os migrantes, que seriam em todos os sentidos. É difícil, mas não é impossível. A organização de fútbol, um grupo de baile, por aí empecemos. Não seamos uma organização de intelectuais que, no final, disculpe a palavra, nos maturamos mentalmente e depois não fazemos nada. Tudo que é em palavras. Então, eu acho que é importante que até o momento, eu acho que o bloque está fazendo isso. Mas nos falta mais, e eu acho que tem que apoiar mais isso, que é ir ao terreno. E outra coisa, não criar guetos. Porque nos diferentes países europeus, há guetos. Se lembra que até agora, como a migração é um pouco nova, não há isso. E esses guetos são perigosos. Por quê? Porque o menino migrante, ou a segunda geração dos migrantes, até se sienten... Se sienten rechazados, por quê? É o exemplo de ISIS, não? Quantos filhos de migrantes, a vez, se foram a ISIS. E não foram as primeiras gerações, me perguntas. Até a terceira geração foi. Então, eu acho que tem que ver uma organização, uma organização social. Que pode ser política, também pode ser política. E que não nos veam... Não nos veam os partidos políticos como votos, como um voto mais. Em América, mais que tudo em Chile, ao migrante se lhe vê como um voto, não? Ah, ao migrante eu dou esta lei, tenho assegurado tantos votos. Não? Ou seja, que não nos veam isso. E nós também temos que nos sentir isso. E se nós somos fortes, também podemos negociar. Não? Podemos negociar. Então, eu acho que é participação de uma organização forte. E partamos de cá, em Praga, não? Quando estamos aqui, emigrantes? Quando não podemos unir, não? Se não nos reunimos todos, veníamos nos cogrupos. Persegui, agrupa, cá. Zambito, não sei, outro lado. Guimarães, por aí, não? E depois agora temos uma organização general. Então, eu acho que é hora e dar um exemplo, quase em Portugal, para que os migrantes se convidem a organizar. Primeiro é aqui, Islata. Não, és tu, Martim, és tu. Eu queria colocar uma questão, que era, se há um mecanismo europeu que permita que algumas medidas que vão contra alguns direitos humanos pudessem ser, possa-se dizer que em Portugal existe o Tribunal Constitucional que torna algumas medidas inconstitucionais. se existiria na União Europeia um mecanismo parecido para respeitar alguns direitos, por exemplo. Existe, na Carta das Nações Unidas, que é de 1948, o artigo 13, que diz que todo ser humano tem direito à liberdade ou comunicação e residência dentro das fronteiras de cada Estado e que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Não existe um mecanismo europeu para poder afirmar estes direitos, que até já existem há quase um século, e que eles então possam permitir que algumas medidas como estas, que não são, que não respeitam os direitos e a dignidade de cada pessoa, que pudessem ser ilegalizados e que não pudessem ser permitidos na estrutura europeia. Muito bem. Agora sim, camarada. Manuel, isso é bom da organização africana e da Ásia, e esquece de falar na América Latina, que também tem muitos imigrantes económicos na Europa. E muitos desses não são legais. Neste momento não são legais. E uma das coisas que se põe em cima da mesa, neste momento em que esse pacto ainda não está em vigor, é como é que nós podemos apoiar os imigrantes que já estão na Europa e que estão em situação de limbo ou de perseguição. Então, estão em guetos, quanto mais não sejam no gueto da ilegalidade, e estão em guetos económicos. Porque sim, a Europa quer que há os imigrantes, a Europa e outros países, querem que há os imigrantes desde que eles sejam ilegais. E querem que eles sejam ilegais. Querem que eles existam e que sejam ilegais. Portanto, a prioridade, neste momento, é pensarmos como é que essas pessoas podem ser apoiadas em termos de escolaridade dos filhos de unificação familiar, de assistência social e laboral. Ou seja, como é que essas pessoas podem ser apoiadas quando elas têm medo. Elas têm medo de dar a cara pela sua própria situação. Portanto, é uma situação difícil de apoiar, porque se nós formos ter com elas, enquanto, por exemplo, nos vemos a trabalhar nessas obras, como aquelas que promoveram essas regelações de que a Ana Bela falou, e eles têm medo de falar com as pessoas, porque conhecem a sua própria fragilidade. Portanto, é fundamental que formemos medidas internacionais a nível da Europa e fora da Europa. Neste momento, o governo inglês acabou por viabilizar a tentativa de expulsar os imigrantes para a Luanda, mas não quer dizer que esteja muito melhor. E, portanto, acho que é por aí que a gente tem que avançar, porque temos que lutar contra isto. Visto que mencionaram ambas que, embora tenha sido aprovado por unanimidade, foi recebido pelas pessoas que trabalham diretamente com o assunto... Não foi aprovado por unanimidade. Não foi aprovado por unanimidade. Ah, ok. Foi rejeitado. Rejeitado por unanimidade. Não, 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 não. Mas foi no Parlamento Europeu aprovado por uma grande unanimidade. Sim. Uma grande maioria dos sociais e de metálas à direita. O poder temos nós, enquanto grupos de ação social, ou mobilizadores dessa ação social, para utilizar esse descontentamento das pessoas que trabalham com eles para mudar o paradigma enquanto estamos atento. Só para ir ao encontro da camarada disse em relação ao meu, sobre o comentário no episódio, eu sou da Paula Fardim, onde aquele migrante do Icual abordou o Andréia Dura, antes das eleições, e para dizer que, bem, descobriram que a esposa veio como um restaurante, e que o restaurante estava a correr bem, o negócio estava a correr bem, a partir desse episódio, o negócio começou aqui bastante, tem constantemente 1143 pintado na porta, tem sempre pintado, e o amaldi sempre pintado, portanto, só para dizer que, realmente, as pessoas têm medo, têm razões para terem medo, não houve nenhum episódio de violência ainda, mas, a nível económico, realmente, o negócio baixou. Na Pauva não estamos assim tantos quanto isso, mas, ainda por cima, muita gente acreditou na conversa que o Bloco de Esquerda pagou, e que, portanto, nós até queríamos ajudar, mas se aparecêssemos, então, ainda íamos dar, não é, porque somos poucos, toda a gente sabe quem são, então, iam dizer que estão lá, então, para ajudar no negócio, também, porque há, portanto, as pessoas precisam de dinheiro, não é, mas o negócio caiu bastante, porque há muitos apagantes de sua direita, apagante de direita, portanto, as pessoas têm razão para ter dinheiro. Então, eu vou tentar ser rápida, eu não tenho respostas para todas as perguntas, até porque, não, nunca tenho, e aqui não é uma exceção, exatamente, nunca tenho e aqui não é uma exceção, mas para ajudar algumas das reflexões e tentar ir um bocadinho, não sei, tentar agrupar aqui algumas das questões. Eu acho que a questão da manifestação de interesse ainda não está perdida, porque o caos que vai introduzir é de tal forma grande, e porque, de facto, há setores da sociedade portuguesa que dependem quase exclusivamente de trabalho imigrante, e que o próprio governo prevê que possa haver procedimentos discricionários, não é, em caso de necessidade, ou seja, eu creio que com a pressão da sociedade, das organizações, dos imigrantes, de forças políticas que se opõem a isto, eu creio que é possível reverter ainda esta decisão, até porque, como a Anabela mostrou na intervenção inicial, basta-nos ir ao passado e perceber o que é que acontecia quando não havia este tipo de mecanismo legal, não é, e o que é que acontecia quando chegámos a ter que fazer as regularizações extraordinárias. Imagina, num governo, não sabemos quanto é que vai ficar, o tempo vai ficar em funções, mas um governo que anunciou não sei quantas obras públicas de enorme envergadura, aeroporto, ponto, não sei o quê, não sei o quê, nada disto se faz sem a chegada de muito mais imigrantes, porque, obviamente, não temos em Portugal os recursos para o fazer, e por isso não há condições a não ser, que eu, obviamente, não estou a dizer que seja fácil, mas creio que é possível e que estamos a trabalhar nesse sentido, e creio que as organizações de imigrantes também, e os movimentos, estamos a trabalhar nesse sentido para mostrar que esta é uma medida que não serve a ninguém, não serve ao país, não serve aos imigrantes, não serve a ninguém, portanto, que é necessário retroceder nessa decisão. Mas em relação às outras questões que foram colocadas, e assim muito rapidamente, os países, sim, as economias e os países na União Europeia não vivem sem trabalho imigrante, não vivem sem imigrantes, e eu não estou a falar apenas do ponto de vista instrumental que é preciso para cumprir aquelas funções que não são cumpridas, estou a falar mesmo, a sociedade europeia já mudou, já é outra coisa, e ainda bem, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, nós não somos aquela coisa que é descrita nos discursos da extrema-direita e do mainstream, não somos essa coisa, eu não concebo, nem sequer consigo perceber como é que se podia descrever o que é que são o modo de vida europeu, excluindo uma parte muito significativa do modo de vida europeu. Eu falei destes regulamentos e, portanto, porque é que eu estou a dizer isto? Depende muito, a implementação do pacto depende muito também do que foram as políticas nacionais da regulamentação e do que foram as políticas nacionais específicas dos países em matéria de migração. O impacto do pacto não será o mesmo em Portugal se houver manifestações de interesse ou se não houver manifestações de interesse. São realidades muito diferentes e, portanto, as políticas nacionais para as migrações que existem e vão continuar a existir ainda são aqui muito relevantes. Eu foquei-me mais nas questões do asilo e dos requerentes de asilo e dos refugiados e eu concordo que falamos de refugiados económicos e da sobreexploração de países e de ir buscar os recursos e como é que os países ricos conseguiram ser ricos que caminho é que fizeram para aí chegar e sabemos disso tudo e da necessidade de apurar também o extrativismo que continua a existir, a exploração que continua a existir, tudo isso são áreas que temos que intervir, como é evidente. Mas como os países precisam de imigrantes, apesar de tudo de uma maneira ou de outra e tendo muito interesse, estou de acordo com o Manuel, tendo muito interesse em manter uma força de trabalho ilegal, nós não conhecemos pessoas ilegais, mas pronto, porque isso permite manter os salários baixos, permite reduzir a pressão social, permite uma série de coisas, permite que haja exploração e isso são todas as frentes que nós temos que ter de intervenção também, não é? Uma exploração de horários, exploração em termos de pagamento, enfim, exploração a nível da falta de condições e de cumprimento de direitos, o acesso à habitação, etc, 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 mas há aqui, no meio disto, apesar de tudo, grupos ainda mais vulneráveis. Nós temos que trabalhar em todas as frentes, em todas as linhas, nada isto é compreensível ou aceitável, mas as situações dos menores não acompanhados, que fogem de guerras, preocupam-me particularmente porque, de facto, até aqui nós não podemos fazer coisas que vamos poder passar a fazer, que é de ter menores em procedimentos de fronteira, não é? E os materiais menos menores não acompanhados, quer dizer, isto viola não sei quantas coisas do direito internacional, como dizia o Martim, e daquilo que são as nossas responsabilidades e as nossas obrigações. Há aqui, eu acho que houve aqui uns passos atrás, com a aprovação disto, uns retrocessos muito importantes, mas também não acredito, ou seja, acho também até pela oposição que existe no terreno das organizações que implementam e que eu creio que muitas delas vão continuar a desobedecer e a desobedecer ainda muito mais em relação a algumas das normas que vão ser implementadas. E no quadro das políticas nacionais, etc, há margem para a resistência e para a luta e para tentar, obviamente, inverter este caminho. Quando eu falava dos pushbacks, eu nem sequer estava a falar dos pushbacks nos países africanos, nem asiáticos, eu estava a falar dos pushbacks em Lampedusa, estava a falar dos pushbacks em Itália, estava a falar dos pushbacks em Malta, nem sequer estava a ir aí, não é? Porque a nossa incapacidade de fazer esses acordos de cooperação é ainda maior, porque a União Europeia centrou toda essa análise nos acordos bilaterais e, portanto, começou com a Turquia, por causa da Síria, não é? De refugiados sírios, alargou-se à Líbia, que nós sabemos que são todos países seguros e cumpridores dos direitos humanos, e agora alargou-se ao Egito, como é Sísio, à Tunísia, a Saed, a quem mais? Marrocos, não? Marrocos. E há mais, estou-me a esquecer. Mas pronto, tudo boas companhias, a quem se paga para fazer... Trabalho sujo. Trabalho sujo, exatamente. Era Marrocos que eu me estava a esquecer. Ah, e Sudão. E Sudão também. Mas são esses acordos... Temos que acabar? Cinco minutos. Então eu vou-me calar. São esses acordos bilaterais que estão a ser feitos. Eu acho, e só para concluir, desculpem, eu como disse, não tinha resposta para isso, mas são reflexões que temos que fazer. Eu acho que, obviamente, vai... Infelizmente, pode haver espaço para violações extremas de direitos humanos, porque estão criadas as condições e ainda existem, apesar de tudo, ferramentas legais, mas estou a falar da via jurídica. Porque as migrações, o que este pacto faz, ou procura fazer, que eu espero que não venha a fazer, é retirar as migrações e os requerentes de asilo de um quadro do direito à mobilidade dos direitos humanos, da proteção desses direitos a nível internacional e colocar num quadro de segurança, ameaça à segurança, policiamento. Mas não... Este quadro, este pacto não muda o direito internacional, não o altera, não é? Pode estar em desacordo com ele, mas não o altera. Pode haver assinatura de todos os países da União Europeia a subscrever o que nos parecem violações claras das nossas obrigações no quadro do direito internacional, mas não o altera. E, portanto, eu espero que... Eu sei que nós estamos num período difícil, com violações sistemáticas do direito internacional e com o direito internacional numa pressão extraordinária em relação a estas coisas que estamos a falar, em relação à Palestina, enfim, em relação a um conjunto de contextos. Mas esse direito não é alterado e, portanto, o que eu tenho, o que eu acho que devemos tentar evitar é que tenha que ser por essa via, porque se for por essa via significa que estão a serem cumpridos de tal maneira que temos que recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça, sei lá, a tantos outros organismos, para fazer cumprir o direito internacional. Desculpa, eu não falei de tudo, mas não tinha como falar das rotas. Como é que estão afetadas? É a última nota, desculpem lá, a pergunta da Ana. Isto afeta todas as rotas, porque, de facto, as rotas, quando estamos a falar de rotas, estamos a falar das pessoas... Estas rotas, sejam terrestres, sejam marítimas, seja de atravessar o deserto, seja o que for, estamos a falar de pessoas as mais vulneráveis de todo este sistema. Nós estamos a falar das pessoas que chegam ao aeroporto e que vão ao serviço de verificação dos documentos e que podem... Não estamos a falar desse tipo de acesso. Estamos a falar de acessos que, de facto, já eles próprios correspondem a coisas que não deviam ter existido, não é? Ninguém deve ter que tentar chegar a outra parte do mundo nestas condições, como chegam estas pessoas. Estas rotas são afetadas, obviamente, é preocupante o que se passa na rota dos Balcãs e há mais instrumentos ainda para mais policiamento e mais invisibilidade ainda. Mas isto também não resolve nenhuma das outras que têm invisibilidade. Só agrava. Não resolve nada. Só agrava. Mas pronto, tinha... Desculpem. Falei imenso. Vou tentar ser curta. Primeiro, Martim, eu acho que, infelizmente, vivemos uma crise... Aquilo que nós lemos nos livros e aquilo que nós ouvimos falar na história, e fantasticamente, que nós respeitávamos os direitos humanos há muito tempo, isto foi ultrapassado, e o Pacto das Migrações só veio colocar. É verdade que podemos ir para o tribunal, a nível jurídico, mas o tempo... Infelizmente, durante aquele tempo, há muitas pessoas que vão ficar... Mas não é para desistir. Alguém começou aqui a dizer, então está tudo pior, parece que está tudo encurralado, está tudo fechado, está como aquele puzzle que eu coloquei. Há sempre uma saída, porque uma das questões que eu me lembro, quando nós, no dia 10, quando nós fizemos aquele túmulo do direito ao asilo na altura do Pacto das Migrações, eles vão continuar a vir, as pessoas vão continuar a desistir. Isso, isso. Isso é uma nota importante, desculpa só. Nada disto vai impedir que as pessoas continuem. As pessoas vão continuar a vir porque há uma necessidade que a Europa precisa, porque as pessoas também têm os seus motivos que os levam a vir. O que acontece é que vai ser mais difícil ainda e, ao contrário do que nos têm vendido, de que é para acabar com estes traficantes de pessoas, etc., é pelo contrário, é custar mais caro, para chegar à ideia da manifestação de interesse. Portugal sofre do mesmo mal de que muitos países da Europa sofrem, que é que demora demasiado tempo a tomar decisões. O nosso Código de Presidimento Administrativo diz que nós devíamos tomar decisões num período de tempo muito menor do que aquilo que é feito. Ao longo dos anos, nós nos habituámos a alongar no tempo e os imigrantes disseram, ah, costuma demorar seis meses, agora vai demorar um ano ou vai demorar dois anos e as pessoas põem isto na cabeça, mas na realidade, em termos do Código de Presidimento Administrativo há muito tempo que não existe. Há um grupo, eu faço parte de uma associação que nós não temos muito receio de dizer, eu também sou de direito, mas há um grupo de direitos e de pessoas que perceberam que há um ninho aqui de negócio, há um nicho de negócio e aproveitaram-se desse nicho de negócio. As marcações podem valer muito dinheiro em termos de corrupção, mas também podem, de uma forma muito legal, pode-se assim dizer, porque a Polícia Judiciária também o diz, em que um advogado cobra 1.200 ou 1.500 euros para colocar um procedimento administrativo, em que durante muito tempo os juízes neste país negaram-se sempre, negaram-se sempre. Qualquer imigrante que quisesse lá colocar, negaram. E de repente há uma volta neste território para causar o maior dano àquilo que foi a separação entre a parte comercial e a parte administrativa e para dizer, estávamos todos errados, temos que voltar todos para trás, porque eu acho que isto politicamente está montado desta forma. O ter medo de realmente o 1143, ou identificar esta palavra do 1143, mostra a agenda que a direita e a extrema direita, e aqui não isento também o Partido Socialista, que possibilitou este caos que nós temos com a AIMA. O Partido Socialista possibilitou este caos com a AIMA. E o Bloco de Esquerda fica como o culpado que lutou muito pela separação e bem dentro da parte policial e a parte documental. Eu estou a perder mesmo tempo com isto, porque isto é o que nós ouvimos lá fora e que nós queremos sempre tentar comatar e dizer. E é verdade, o Bloco de Esquerda teve bem. Tem que se dividir a parte policial na parte administrativa. A parte administrativa tem que funcionar bem. Se funciona para milhões de pessoas em Portugal, quando nós renovamos o nosso cartão de cidadão, o nosso passaporte, tratamos o nosso número de identificação fiscal, do nosso porquê que não consegue resolver a parte administrativa nestas condições. Porque existe esta questão de política na cabeça e é esta questão de que nós temos de policiar o imigrante e porque supostamente colocámos em determinado tempo, há muitos anos atrás, que um imigrante em situação irregular, mas a questão é ilegal, é crime e pode ser aberto um processo administrativo de expulsão. E isto é a questão judicial. Agora vem a... e nós já percebemos porquê que se faz esta questão do policiamento, que querem trazer tribunais especiais para estas questões aqui do outro. Então é mais uma vez, é mais um caminho da direita e que... eu não sei como, mas eu acho que nós enquanto esquerda, que também dizem que somos uma esquerda radical, não devemos realmente ter medo de dizer se estivemos bem. Era assim que tinha que ser. A culpa é do governo que não organiza. Como é que um instituto público deve funcionar? Ele deve funcionar e deve dar os meios para ele funcionar. E tem a ver com esta questão porque as inovações automáticas já... foi ultrapassado, com muita luta na rua também, porque era de um ano a autorização de residência passou a ser de dois anos para não fazer pressão sobre a questão administrativa e passou para três anos na sua renovação, exatamente para não fazer pressão administrativa em relação a isto. Então houve muita coisa, houve muito ganho que realmente fez e que não está a acontecer. Em relação à questão da organização dos imigrantes, existe. Eu acho que a novidade aqui pode ser como é que os partidos criam um núcleo forte que se mantenha. Tendo em conta que o imigrante não tem um direito político direto bloco, não é? Mas ela é uma força que daqui a cinco, seis anos vai o ter. E eu acho que este também é um desafio dentro do bloco, como é que nós realmente temos esta força dentro do nosso partido para que também, quando fazemos pressão na rua, ela possa acontecer. A questão da interculturalidade, ela existe, não é? Mas ela também, eu tenho às vezes muito medo desta questão da interculturalidade e toca numa das questões que a Marisa falava da... a Úrsula fez isto, mas o Sarkozy tinha já começado. Não, claro. O Sarkozy também vem com esta questão de... há um modo de vida da Europa, há um modo de desoperantes da Europa, há um modo de estar em relação a isto. E é isto que também, aos poucos, é por isso que eu trouxe o 92. O Dias Lourenço faz parte do partido que está neste momento no governo. O discurso é exatamente o mesmo que era há 50 anos atrás. Pronto, não está lá há 50, mas está lá perto. Mas o discurso é o mesmo, ou seja, mantém-se esta narrativa muito interessante. Acho que a ideia é interessante, um grupo parlamentar, começar-se a organizar em termos internacionais, organizar, acho que é uma ideia interessante de se fazer. A União Africana, infelizmente, está fragilizada. Vimos os conflitos que a Marisa falou, não é? Ela está fragilizada e como é que nós podemos realmente também dar aqui, mas se calhar com grupos parlamentares também, podemos pensar, é uma ideia também. Ah, mas existem contactos, sim, sim, eu esqueci muito, sim, mas existem. Pronto, e há os livros dos perseguidos, não, eu acho que na Europa há muito tempo que temos duas prisões, entre aspas, ou cemitérios, não é? Que é, há o cemitério, se é aberto ao Mediterrâneo, que nós falamos muitas vezes, mas há uma prisão dentro da Europa, invisível, que nestas fronteiras invisíveis, que é das pessoas ilegais ou irregulares na Europa e quando eu digo em Portugal, eu digo no resto que não podem circular, que não podem viajar, que não podem visitar as suas famílias, que não podem estar, exatamente porque há todo um interesse económico, mas não é daqueles talentos que a Marisa falou. Ah, não é desses talentos, que os talentos não vão bater no tijolo, não vão para a pedra, não vão abrir restaurantes, quando muito podem ser donos e proprietários daquele imóvel, mas não é este aqui. Mas há todo o interesse na Europa de manter este nicho e continuar uma exploração em relação a isto. Mas que desenganem-se, a imigração vai continuar a evoluir, vai continuar a vir, os custos aumentaram. Antigamente se falava a 300 ou 400 euros e agora fala-se a 1500 euros. E deixa só, em nome de rigor, mesmo a terminar, uma das coisas que eu não referi, que ia referir, mas estava mais à frente, não cheguei lá, pois onde efetivamente há algumas melhorias é no trabalho sazonal. Os blue cards para o trabalho sazonal saem facilitados. Mas isto também nos podia levar a debater... A dizer como é que tu consegues aceder ao blue card, como é que tu gente está encaixado antes de... Exatamente. E porque só para o sazonal e não para o permanente. E portanto, porque é que limitas a possibilidade de exploração no trabalho sazonal, mas não nem aqueles que já cá estão e estão a ser explorados, enfim. Mas era só para ficar mesmo. A deixar, os imigrantes estão-se a organizar numa petição, que vai sair muito em breve, exatamente sobre a reposição da manifestação de interesse. Há mais outras coisas, mas temos de tratar o urgente pelo urgente. Vai haver também uma manifestação da Claudia e Simões no dia 14 e vai haver a marcha do Amílca Cabral dia 21. Não esqueçam do outro senhor, pensem nessa marcha também do dia 21 de setembro. O mundo tem que fazer pressão, está bom? Obrigado. .